Uma cabeça d'água atingiu a cidade de Sabinópolis, no Vale do Rio Doce, na noite desta quarta-feira. Casas e ruas ficaram alagadas, trazendo prejuízos e transtornos para a população. Sobre esse assunto, a gente conversa ao vivo com o repórter Sábio Scarabelli. Sábio, você vai, por favor, atualizar as informações desse incidente que aconteceu em Sabinópolis. Boa noite pra você. Oi, Saulo. Boa noite pra você e pra quem nos acompanha aqui na TV Leste. Pois é, Saulo. Esse é um temporal que acabou atingindo a cidade de Sabinópolis nesta quarta-feira. E, segundo a Defesa Civil Municipal, foi por volta das nove horas da noite que essa cabeça d'água, com uma chuva muito forte, acabou atingindo o município de Sabinópolis. Essa cabeça d'água, inclusive, provocou o transbordamento do córrego Correntes, que alagou várias ruas do município, como você pode ver aí nas imagens. Invadiu casas, estabelecimentos comerciais e, inclusive, deixou alguns idosos presos dentro de casa. Esses idosos que, inclusive, tiveram que ser resgatados por equipes da Defesa Civil de Sabinópolis. Quem vai trazer mais detalhes sobre como ficou a situação ali da cidade após esse temporal é o comandante, o coordenador da Defesa Civil da cidade, o Tiago Fernandes. Vamos ouvir. Ontem à noite, a Defesa Civil Municipal de Sabinópolis recebeu um alerta com relação a uma forte tromba d'água. E essa tromba d'água ocasionou perdas de ponte, água entrando em residência. E hoje a gente está aqui para fazer um alerta para todo mundo da cidade. Se caso alguém houver detectar perigo nas suas casas, não fique dentro de casa. Aquelas pessoas que moram na beira de córrego, debaixo de barranco, fiquem com o alerta redobrado. Defesa Civil somos todos nós. Em caso de perigo, procure a Defesa Civil Municipal ou DISC-193 Corpo de Bombeiro. Pois é, Saulo, está aí o alerta da Defesa Civil, que em caso de necessidade pode ser acionada pelos moradores ali de Sabinópolis. Importante lembrar também que além das casas e estabelecimentos comerciais que foram invadidos pelas águas do córrego Correntes, ali em Sabinópolis, também algumas pontes foram arrastadas pela correnteza. Nesta quinta-feira, a Defesa Civil Municipal começou a realizar o trabalho de balanço dos danos causados por esse temporal e também já iniciou a limpeza das ruas da cidade que foram afetadas por esse alagamento ali nessa quarta-feira por conta dessa cabeça d'água. Eu volto com você, Saulo.